PJ Felipe Cobiçado! Tudo ok? Agora vamos continuar nosso espetáculo. De princípio, peço que divirtam-se, dancem, tomem um drink ou vários, respeite o próximo, façam amigos, muitos amigos e aproveitem a minha apresentação. Eu sou o DJ Felipe, o cobiçado do Pará, e vou mostrar a vocês a minha vibe, eu disse a minha vibe, que contagia tudo e a todos, por onde passamos. Calma aí, a vibe tá apenas começando. E a brincadeira jamais não pode parar. Vibe do cobiçado! O DJ Felipe, o cobiçado tá comigo, Felipe, libera o som de amarambaia da Vinho e o Rob, segura garoto! Foi lindo demais o nosso amor, mas você sumiu minha... O Anderson Silva também, Beatriz Sarmendo, o Guguzinho, o Silva, tá toda a galera. Cristiana Góes também, Viviane Souza. Está fria a madrugada, fico a te esperar e nada, sonho acordado pensando em ti, o nosso amor não tem fim. Com dois segundos pra te amar, meu amor, me diga onde está, vou te encontrar o mar, eu sou o luar, sorrindo a me olhar. E o ar, eu respiro, eu cheiro o tempo. E meu parceiro, o Diego Mesquita, tá aqui comigo, do lado e do direito, olá o Diego. Ele e toda a galera tomando aquele show me legal, bacana, aqui no Rob. Meu amor, meu amor, sei que não consegue esquecer de mim, também sofro longe de você. Nossa história de amor até parece novela, e você diz, sim, bora querer! Estou sozinha, tentando esconder, a saudade que sinto, pra você, o Carlos da Guajete, o Denilson, tá toda a galera doidão. Porque tô bom, vejo meu quarto escuro, minha solidão vem me dizer, chora não, chora não, pra não chorar. A Marte da Isa também tá com a gente, valeu, valeu. E nossos lábios vermelhos, eu jamais vou esquecer. Rahu, eu e você, assim é bom, tô calente e precisando mais um pouco. Minha amiga Luana Neves, Gelo Bambam, e todas as meninas aí, e as marias vão com as outras sanar. Rahu, Rahu, eu e você, meu amor, vamos que eu pensado! Não foi mais um dia, que eu contei as horas, eu já tentei todas as formas pra me perdoar. Estou na equipe Bad Boy, a te esperar, meu grande amor, vem me amar. Fala mais disso, Marcelo! O absurdo, a menina de galoinha! Tá com a gente! Eu sou feliz, vamos curtir a nossa história de amor. Sua equipe Bad Boy, amor. E bota a mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima, e vai no caqueado, 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 caqueado. E o cobiçado detonando. Galera da segunda foto, galera da segunda foto, galera da segunda foto, galera da segunda foto. Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar porque eu voltei nesse tempo que fiquei Eu preciso te encontrar, não importa o tempo que passa não Eu sei que um dia você vai me amar, não vou perder você Eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar, mas atende esse teu celular Eu preciso pedir perdão e reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém, mas voltei Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar E essa vai de rude para a rede da pedreira Cada vai sentir que eu estou com a gente, doida no tom, mano Olha a cada segundo com uma lágrima no olhar Amor, sentir a pulsação do meu coração ao Estranho e acima na baia Desculpa, eu não te amar Desculpa, eu não te amar E a Mandinha Red, sim E a Mari, também dá com a gente Bora daí, bora daí Desculpa Desculpa Desculpa, eu não te amar Desculpa Eu errei, eu não te amar Desculpa Bora detonando, acho marcante E que comoda Mega Robson Mega Robson O novo Mega Robson Mega Mega Robson É o Mega na Marambaia O meu parceiro Hugo Lima Está aí com a gente O moleque é parceiro Ele é brother do comissário Será que foi em vão Para o gol Os sonhos e planos, planos doem Diz pra mim, diz Diz que não vai mais Amor Preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Comissário do Pará Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Vem neném, vem Tranque essa porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Para detonando o cobiçado Não alivia Me bota a mãozinha pra cima Pra cima Sota lá pra cima Sota lá pra cima Para indoidando 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 Banda Cheiro O meu parceiro Renan Pacheco O agente comunitário Lá do Benguí Tá aqui De semana Chega a noite É um convite Minha amiga Laura Ela Carol Vai pro pop A vinda com a gente Lá do Servilha Tá todo mundo curtindo o hobby Batindo no peito Desconso É o hobby E a festa tá lutada Bora Renanzinho Letinho louvado Quero voar voar A loca tá em calda E subiu O hobby vai tocar E subiu O hobby vai tocar E subiu Com a guia voar É o hobby É o hobby É o hobby na marambaia Toma 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 Alô Cristian Bicho Dias Com a gente Soraya Senhor Ferreira Também tá todo mundo conectado na live Alô Marciele Silva tá comigo Eu te amo Calado Prefiro esconder Olha meu parceiro David dos Fanáticos Aí comigo bora David Estrado Ladino do Diego Mesquita Tá na mídia Enquanto o seu Nesse maldito desejo O culpado sou eu Sou eu Mas posso peço a minha Que vou te amar Sei que é difícil Mas vou superar Quero te ver Preciso te ver Mas tenho medo De te dizer Eu amo você Se tu ama Então vai, 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 vai Vamos tocando o marcante Quando te ver Quando te vi o amor renasceu dentro de mim Como um sonho Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu e o seu E o meu coração E o meu coração Badeu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Eu sou feliz Agora eu sou feliz Amor Por que se fãs Por que se fãs Eu não dei ele Manda Banda 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 Hendrik Essa aqui o Diego Mesquita Vai pegar mais cinco baldes A situação da cômoda Se tem uma cena é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante eu não quero Por favor, não diga bem Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Me explicaram o coração E essa vai de Matheus Apareceu o grande amor Daiana lá do Curió Alô Matheus, abraço garoto pra você Como fingir Que você ainda Se importa Que você sempre Estará junto a mim Se dá junto, toma! Meu amigo é Natália, é o Denilson Somos aqui com a gente, abraço Natália Pra você, tá no rock! Você me deixou chorando por você Quando se foi, nem disse adeus Se parece que eu sou, nem disse adeus Se parece que eu não sou pra você Por que chorei, por que chorei? Te peço que eu sou, nem disse adeus Te peço que eu sou, nem disse adeus Te peço que eu sou, nem disse adeus Por onde eu vou? Vamos já se lembrando A noite cai Hoje eu tô solteira, hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô solteira E o que? No suor do teu corpo Me deixa louca, louca por você Você sabe que eu preciso De você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso Eu viajo, eu deliro O teu beijo me acende Você sabe que eu preciso Então fica comigo Preciso amar você Quando eu causar de mim Consome e grito seu nome Esse é Mega Robinson Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Tem som de um som diferenciado Que vai te fazer dançar JS no comando Vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Ritmo contagiante Vai entrar na mente dela Manda pra safadinhas Evoluiu Ritmo agressivo 150 fluiu Devando levadas Que você nunca ouviu Evoluiu Vai ver, já vai ver O que eu creio Doutor Basão Te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Seja no Linz Seja no PPG Pode começar Desce, 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 desce Beijo, não tem mais altos Fábis Pode começar Desce, 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 desce Beijo, não tem mais altos Fábis Enchei, enchei, enchei Todo a cabeça Se liga aí, malvada Nunca agora eu vou mandar Um som diferenciar Um som diferenciado Que vai te fazer E nunca mais Anda pra safadinha Divo, sé, desce, 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 desce Comigo Calma, PP Eu não quero compromisso Dia 9 de fevereiro vai ter rave a bordo Vamos juntos Me abandono, mano O Gabriel do Borel Que comeu a minha tcheca O Gabriel do Borel Que comeu a minha tcheca Exato Marleno Beat Exato Fábrica de rádio O parceiro é o Sobis E a melhor barbearia lá do Bengola Tá aqui com a gente Meio coriço, Robson Deu a louca na bicho Misturou várias cervejas Ficou toda possuída Com o poder da safadeza O grave com teu bumbum É a mistura perfeita O beat com teu bumbum A combinação perfeita Vai piranha pai Repolando vai Calma sério é com você Vem vocês joga Tá com você Toda firme Vai piranha pai Calma sério é com você Joga Calma sério é com você Vem vocês joga Tá com você Toda firme Toda firme Vai piranha pai Calma sério é com você Toda firme Toda firme Toda firme Porra Gente Tchébidica é o louco Tu sinto seu galato Vamos esquentando Depois que foi uma vez, a concorda viciou Disse que é outro mundo, até o marido lardou Pega a amada no maloca e dê o papo nas amigas Eu vou pro baile da Colômbia Hoje eu quero putaria Lá começa de noite E só para na beiradinha Jajiquinha, quant a tudo na marinha Talma, checa, patiã, quant a tudo na Netinho parou na beiradinha Talma, inclma, checa, teca, 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 na boquinha Eu dando na bunda dela e ela só falava Dale, 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 dale Rahid, dale, 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 dale Para a Luana, e aí mulher do meu abandone Joga a mão no joelho, joga tu poposal, joga aqui, joga tu poposal, joga tu poposal, joga, 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 joga People in the house, get up and scream and shout, say hey, 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 hey Prazer, ele te calou, eu tô solta ou só calada, mano ele na voz Por essa, vamos endoidando tudo O quadro com a novidade nova, essa é muito fácil E de dentro do brega ninguém vai ficar parado Esse é o passinho mais fácil que eu inventei Deixa toffee que eu já lancei X Asia de caô, o negócio é mandar o passinho O capacidade da maramaia tá no circuito Ela viajou na minha sequência Porque ela sabe que o pai tem experiência Então joga a bunda, mostra a tua competência Vai sentar no torno, no torno, no torno Vai, 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 vai Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha, vai me dando rejada Para, toma, pagou de superada Agora sem desculpinha, vai me dando rejada Bora, Marcos! Ele, Daniel, meu parceiro Galo Está menta com a gente, doidando Se vira a dama do ladinho Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome em cima de mim Tome, 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 tome Tome em cima de mim Tome em cima de mim Vai Que som é o CJS? O que? ACORDA, ACORDA, ACORDA ACORDA? CJS ACORDA, 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 ACORDA ACORDA, ACORDA ACORDA, ACORDA E o bagulho vai ficar frenético agora Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela Que delícia, bebê O que? Tô de rolê com a prostituta O que, rapaz? Que gata O que? Vai que fundar Só quem tem uma amiga safada Bota a mãozinha pra cima Quem tem uma amiga piranha Bota pra cima Quem é do Pai Sandu Bota a mãozinha pra cima Que eu quero ver bem alto Quem é do Pai Sandu Bota pra cima Mas quem é do clube do Rimo Da Mavaia No Pai Sandu Quem é faminguista Joga a mão pra cima Quem bota pega o Flamengo Vai ganhar o Liverpool Bota pra cima Vamos de doida Eu tô gostando de uma prostituta Ela é linda Ela é puta Eita mulher bandida é ela Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Ai que puta Rapaz, numa mesa eu me envolvi Com uma prostituta Ela me enganou Levou tudo que eu tinha Vendeu minha casa lá pro Marajó E só jogou um lençol Não me deu nem a toalha Falou, olha, toma, tá aqui Ou melhor dizendo Jogou um lençol da rede Que até o punho ela levou Tu é doida? Ai eu fiquei Cheguei nele e falei A Cibrela, olha Você foi na minha vida O que? A pior Raparina Você foi na minha vida A pior E quem é com Roseraí? Ai eu vou apresentar pra vocês Quem é ela? O nome dela é esse aqui O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha não Ela me enganou, Diego Encontrei ela no Tinder O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E o que? O Neto Soares DJ Michel Digital O nome é Sucesso da rua do GV Você veio me xingando Enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui Mas mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder E não é minha namorada Mas poderia ser Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos são grossas Eu não sou doutor Não sou de engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero é você Eu só quero você Vamos lá Fala meu vaqueiro Paulinho de Cuca Alô presidente Vai detonando o EFF Chama na bota do vaqueiro Eu acho 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 Daqui a pouquinho Pagulho e doida Eu acho Eu acho Eu acho Não dá pra segurar A dor de um coração Eu acho 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 De nome dourado Minha vida De gado Que eu sempre amei Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho Meu velho de bom Se meu parceiro Cássio Tô nem vendo O meu brother Miel Ele E também o amigo Poro dos danadinhos Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Fala meu garçom Eu acho Providenciar a cerveja Aqui do lado direito E pro Diego Mesquita Viu Para meu garçom Da minha antiga viola E do bocigando Que papai me tem Eu acho Que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho Que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não E vai doidando vai Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender Que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? Joga a mão e diz Ei! Do nada Eu apareço Na balada Do nada E meu parceiro Caio Garagina É porque eu Na área com a gente Alô Caio Abraço pra você garota Toma satanata Toma Toma satanata Do nada Eu apareço Bora Galigão Do nada Eu apareço Na balada Por quê? Eu amo a caixão O quê? Eu amo a caixão O quê? Tem de gramação Ajuda a encender Se liga aí Vem na produção Daquele jeito vai Escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Merece camisa 10 A novinha do baile sentando Na aula Merece camisa 10 A novinha do baile sentando Na aula L.S. tá topando Comandando ponta a ponta A mulher que tá solteira Dá um grito e pede essa vergonha Toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma 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 Apaga a luz e 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 toma Merece camisa 10 Merece a novinha do baile sentando Da aula Merece camisa 10 A novinha do baile sentando Na aula Merece camisa 10 Comandando comandando ponta a ponta O homem que tá solteiro Dá um grito aí que eu quero ver Toma Toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma E toma 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 Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma 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 Essa é a vibe do Cobiçado Puxa lá nas cansa Radinho na cintura Bonés e pra trás Só cansa no puta Puxa lá nas cansa Radinho na cintura Bonés e pra trás Só cansa no puta Bonés e pra trás E aí Guilherme com a parada garotão Beleza Cobiçado? Sou do Rob e só na manhã viu gente Trabalhando dentro das normas da nossa honrosa polícia militar e civil Nossos fã clubes e equipes que marcam presença aqui Na nossa arena complexo esportivo Sejam bem vindos É a noitada paidega do Rob Só começando o Gobiçado Libera aí meu garoto Vai 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 O grande Patrick da colchinha Vai E o Fabão tá por aqui viu Puxa lá nas cansa Radinho na cintura E aí negão dos Louco for Shop Fala negão Puxa Puxa lá nas cansa Radinho E aí Conceição Beijão a você Bonés e pra trás Só cansa no puta Bonés e pra trás Toda rapaziada com a gente aí Ao vivo pelo Face Vai começado Vai 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 Vamos fazer assim Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto Sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô doceiro digue Está me querendo No parceiro, o barulho e o sábado em daguagenz E é o carro Todos a galera indoidando Eu tô doada brava pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia tá rendendo Pode crer Quero a nossa tropa ter Humildade é lixo Hoje avisando a galera que dia Eu vou pagar meus cash Dia 19 De dezembro, quinta-feira Crime, se pose Robson E rave do Tomix lá no Caribe Show É o cara que canta essa música, que é o cara do momento Se vou na minha luta e trabalhando dobrada, eu vou voando alto O meu parceiro Nery, Gene, da BS, Fábio O meu parceiro BDB, da Menguagende União Sinistra também dá todo mundo Voada brava pra poder passar o tempo E as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crer, virou a nossa tropa terra Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém Eu vou pra dar meus cash pra multiplicar meus cães Porque minha maior meta é fechar minha família E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, falei calma, amor E meu parceiro Capacidade, aqui da Marambaia tá junto com a gente E ela sentou e gostou, ficou e gostou Bolo, bricef e me chamo de amor E o Patrício da Égão, tá aí noidou Kiko e gostou CHAMAMADO DE AMO E ela sentou e gostou Kiko e Bolo, bricef e me chamo de amor E ela sentou e gostou Kiko e gostou CHAMADO DE AMO Oi senta, 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 vai Senta, senta, senta Tu gostou, senta, senta Senta, senta, vai E bota pra se dar Senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gostou Senta, senta, senta E vai doidando fundo Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala, vou Uma bala que bate a monta Botei uma bala, vou De certeza que não tinha Sabotei o porão Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei, botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Me deixa mandar um abraço bacana, meu parceiro Gabrielzinho Os dos, o Gabrielzinho, os dos passageiros da Maramaia Alô Gabrielzinho, você falou o que? Pra mim, diz aí, pra mim, diz aí, diz aí Não importa se ela for tá muito tempo, se ela desce e sobe Bora Gabrielzinho, daquele jeito, olha Ela é puta mas também tem sentimento Ela é puta mas também tem sentimento E ela tá que não para 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 Fora a dig do jabuzado E ela tá que não para E ela tá que não para Aquele jeito, quero pegada O meu parceiro Renan Pachego Tá aqui comigo e toda a galera do binguim O que? Sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu... Sai da frente da Luana que é tabaco de dor Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu... O Biel do Camarote Sai diferente O sexto DJ do Robinson tá na área Então sai, sai Me prepara tudo que amanhã tem aniversário do Renanzinho Sai Lá no Caribe Show Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Já falou, 10 garrafas por conta dele Já trabalho numa onda Não nem vendo, né? Bateu 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 Ele é a primeira duma do ladinho O meu parceiro Alexandre Pato O chefe tá na areia, ele é a primeira duma Bia Bora Alexandre Não dá pra namorar Não dá não Doente amor Essa aqui o Renan Pacheco dá valor Ele falou, meu comissado Antes eu sofria Mas hoje Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece o cobiçado Só sofre de amor que não conhece E eu que sabotei o copo dessa piranha E eu que sabotei o copo dessa piranha O meu parceiro Gurima também tá comigo e doidão E eu que sabotei o copo dessa piranha E eu que sabotei o copo dessa piranha O meu parceiro Diego Mesquita O futuro vereador da Marambaia Tá do meu lado Os amigos que brotam de bebê Se não tiver de sorte ela nem olha pra você Entra na boca agora eu tô de perna De mel, eu tô comendo várias checas E ela vai estar demais Não me queria ir agora Segura o mal no ensino que ele... Eu tô de pistola Égua Aí é problema Quer me dar buceta só porque eu tô de pistola Piscar xereca quando eu tô de perna Essa aqui o Galigão gosta Eu sei de tudo nessa vida um dia eu posso amar Não vou deixar a vontade que eu tenho um coração Eu sei que é o problema e hoje tem sua perfumância Só de raça que sabe de jogar Mente milionária no corpo de um cabelado Eu tô gostando do estilo e do visão que eu tenho Eu te pego de jeito mas não fico apaixonado Eu sou um amante com o sapato e amanhã no céu E o que? O meu parceiro Elson Alves Barbearia Fechado, correndo, o parceiro tá na mídia Pra cima, Elson E toma um caquiado, caquiado, caquiado Segura pra mim no telão aí O meu parceiro Léo lá do salão do Léo O cara que dá o tábua no visual do comissário E bota no telão E bota no telão E bota no telão E bota no telão Agora tá com o cara nova, hein? O salão do Léo agora 2020 com o cara nova E o cobiçado? O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, 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 ele é foda Vem, 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 vem Vai droga Dois fogos que eu cheguei Chegamos! Vai detonando tudo, aqui chegou, aqui tá tocando, querida Cheguei, 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 querida Cheguei, o meu parceiro ganigou, tá aqui comigo No comando do Robinson, a cara que o manda marabai, eu tomo junto E joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima Quem tem um amigo corno, bota a mão pra cima Aquele que tá lá na casa dele, dá tchau, dá tchau Quem tá casado, eu fico em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora Vai dando tchau, vai Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeando te gostosa E as marias vão com as outras, tão aqui do ladinho É tchau pra quem namora, quem namora Fala, Bia, o meu parceiro Alexandre Bato também tá na área É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora Ele, 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 ele a Bia agora Grita! Cara de capa que me leva louca, já bateu na minha cala O calzado faz a puta, ela é fogada E as vezes ela escuta, me manda embora de casa e me manda Joguei pras putas, joguei pras putas A canaça tá caixão, tá caixão, tá caixão Joguei pras putas, joguei pras putas Alô Patrício da ECO! Bota o bonézinho pra trás, já tem seu aí, vai! Pochilando as castas, radinho na cintura Bonézinho pra trás, só cantando tudo Pochilando as castas, radinho na cintura Esse Patrício é muita onda Esse é Rob na veia E ele fala, olha Tá chegando meu aniversário E eu vou comemorar do ladinho do Rob E falando aniversário Amanhã é aniversário do homem Renanzinho eu tô nem vendo Aí o bagulho vai ser doido Cássio, ele falou É dez garrafas por conta dele, meu irmão Aniversário do Renanzinho Amanhã o Caribe pega fogo Renan! Vai moleque doido vai, vai moleque doido vai Vai moleque doido vai E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Falei calma amor, espera por favor Deixa eu respirar o cu E ela senta, 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 senta É pra mim Na época da escola eu te dava atenção E meu nome tava bom Agora suas amigas querem se envolver comigo Eu tô com meu dedinho e da minha farra de bandido Ai, bote do que sué E meu irmão, e meu irmão, vai E ela vem, sacodejando a raba na frente do seu neném Que é botador na praba e seu bote da também Só botador na meu bem, só botador na meu bem E ela vem, ela vem, ela vem, ela vem Que ela dá valor Mas ela quer o seu governo Ela quer dar pra bandido Ela quer o seu gocete Ela tem um cobi chato Tá jogado na minha cara E tô foda que eleva Tá jogado na minha cara E só vou ter que eleva Pra legir o assalto pico Pra legir o assalto foda Marvalinhos o que orou Marvalinhos o que nota a nossa trova É o seu concerto de jota a nossa trova É o seu concerto de jota a nossa trova É o seu concerto de jota a nossa trova É o seu concerto de jota a nossa trova O que todos querem é só separar nós dois Você é o que querem, vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer Que a gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não preste, só me meto em confusão Querem nos separar em etapa com o nosso mutirão E o nosso amor! E o nosso amor, todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Alô meu parceiro poro! Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei uma bala, vou uma bala que bate a onda Botei uma bala, vou uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei uma bala, vou uma bala que bate a onda Botei uma bala, vou uma bala que bate a onda Além do poro sabota, ele acelera também, viu. A molecada que fica de gandaia aqui com as motos fazendo ran-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan. O Marcelo, o Gabrielzinho, a Camila, o Tamarambai, e a todo mundo. Cadê minha artilharia no meio hoje, né? Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Quem tem uma ex e ainda te perturba aí Quem é que tem uma ex ou um ex que ainda perturba aí Quem é que tem? Bota uma mãozinha pra cima aí Isso, isso, isso Quem não gosta do seu ex também pode botar a mãozinha pra cima Mas quem ainda pega o seu ex pode botar a mãozinha também Isso, que não apadrinha ninguém Mas ela te perturba do falo que pra ela Idiota O que? O que? Idiota Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha pê Quero sentar na minha pê Quero sentar na minha pê Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha pê Toma um chifre pra caralho e quer sentar na minha pê Quer sentar, quer sentar, quer sentar Explode o bagulho Uh, uh, uh Uh, uh T isso é o regressor que tem com o gladiador Uh, uh, uh Uh, uh, uh I have to have my heart Don't keep holding behind your head There's no room inside me I'm not looking for a romance Aquige gê Sei, I'm here, I'm here That's the way you can understand All my love Vamos desceitando tudo Pois em ti, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco, vou ficar maluco É pra tudo É pra tudo Quem tá louca, canta, vai! Estou louca, estou louca, estou louca, estou louca Pago com a novidade nova, essa é muito fácil Se tiver tudo brava, nem vai ficar bagado Esse é o passe, o mais fácil que eu inventei Tijê Lohan, que tá tocando Tijê Lohan, que tá tocando E meu parceiro Márcio Henrique A Lari Santos, também da Guajende O Renan, o Maurício O Dick e a Dona Helena Esse é o passe, o mais fácil que eu inventei O Jabuti, tá comigo também doidando Falou, Jabuti! E a Kery Camila aqui com a gente A Kery Camila aqui com a galera Flávia Junto com as irmãs poderosas da Barambaia, tão bojo Música 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 Cheiro de polvora ferve meu sangue Nós é bandituína não namora 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 Se corre oTHEME Se fica qual ATGOME Se corre oahlbo te pega Se fica qual ATGOME dessa vez você não está China N Ctrl Mysaquim Nams Namora Namorada não dá, namorada não, namorada não, meu coração querida mas meu pop é um montão Nós é bandido e nós não namora, nós é bandido e nós vai morar Eu sou bandido, bato com a chata de si, bato com a chata de si, bato com a chata de si Quem comanda? Esse é, esse é, Mega Robson. O robô mais lindo do sagro. Novo Mega Robson.